E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, essa vez só pra dar uma olhadinha rápida na loja de hoje Que é, dessa skin aí, horrível meu, horrível Eu lembro que a primeira vez que ela saiu eu não curti, e agora a minha opinião se mantém a mesma Eu nunca fui fã dessa skin aí, mas pra quem gosta, tá aí ó, o arco-íris Eu não vou nem comprar Pode falar que eu sou um monte de vaca aí, não quero nem saber Mas enfim, o show de hoje tá igual, espero que vocês tenham curtido a informação e o vídeo Um agradecimento então a Pri, Vinicius12 e todos os outros membros que apoiam o canal, valeu E fã